Dá pra ver o som das abelhinhas, né? Dos insetos, tirando o pole das flores, né? E aqui eu tô mostrando pra vocês a gliricídia. Vou trazer um vídeo maior mostrando pra vocês, apesar que suas flores já estão caindo, que já tá vindo as vagens. Tá vendo as vagens aí? Isso fica muito lindo, estamos em pleno verão, as abelhinhas vêm com tudo pegar seu pole, né? Seu néctar, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo. Aguarde o próximo vídeo dessa planta. Tchau, tchau.